Real Littles, a little thing! Olá, eu sou a Ritinha e hoje estou aqui para vos apresentar as Real Littles. E se de repente a tua mochila encolhesse e ficasse muito pequenina, ficava igual às Real Littles, que são estas amorosas mochilas miniatura cheias de surpresas no interior. Tens muitas cores e modelos que podes escolher. Eu adoro estas que estão cheias de brilhantes. Também tens estas de unicórnio ou até cheias de pelo super fofinho. Tens 14 mini mochilas que podes colecionar. Dentro de cada Real Littles, podes encontrar 6 surpresas, como blocos, lápis, autocolantes, borrachinhas, tudo muito mini e que funcionam de verdade. Queres ver? Tão giro! Adoro o bloco e a caneta, que escreve mesmo. E se quiseres, podes colocar autocolantes. As mochilas trazem este clipe para poderes pendurar na tua mochila ou até nas calças. Assim podes levar a tua Real Littles contigo sempre que quiseres. Eu vou levar a minha pendurada na mochila quando voltar à escola. Espero que tenhas gostado do meu vídeo. Se quiseres saber mais sobre as Real Littles, podes ir ao site da Concentra.pt. Adeus! Real Littles, the little things!